Música Boa noite galerinha do canal Amança da Quimbanda Tudo bom com vocês? Eu sou o Neopto Vitor e estou aqui juntamente com os meus irmãos E o meu padrinho de Quimbanda, Alan de Mulango Aquele que está ali, a nossa direita é o Arelo Vitor, Pedro Henrique e Raika Souza E estamos aqui para desejar a todos um feliz Natal! E sem enrolação, vamos para o vídeo! Música 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 Música